Comunicado importante. Itabira está com racionamento de água desde o dia 12 de julho. Diariamente serão executadas manobras para que os reservatórios mantenham carga suficiente para atender a todos os usuários de forma igualitária. Água é vida. E vida não se desperdiça. Vamos economizar. Será que quarta-feira é dia de rolê, mano? Quarta-feira é dia de sair de casa? Mas é claro que é, vai ter shows do nosso fulcro aqui na Pracinha do Pará e de graça. Sério? De graça? Mas é que horas? Vai ser a partir das 20 horas, e os caras estão prometendo um repertório que vai agradar todo mundo que vier. E olha só, ainda vai ter o Carlos Henrique, que veio lá do Rio de Janeiro para trazer um chorinho para a gente para completar nossa festa. Então a gente vai estar esperando vocês aqui na Pracinha do Pará. Dia 14. Quarta-feira. Às 20 horas. O fulcro é de quem? O fulcro é nosso. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Momento único para os ex-efetivados da Lei 100 na área da educação. Manifestantes foram para a Praça da Liberdade pedir a aprovação do retorno ao cargo efetivo. Lixo, separar, reciclar, reutilizar. Ações que começam na casa de todos. Tem Valério este final de semana. E Adão Sabaru fala do repertório para a Roda de Viola neste sábado. O distrito de Ipoema se prepara para mais uma noite de lua cheia. As notícias em 14 segundos. O tempo para Itabira nesta sexta-feira é de céu claro, com possíveis nuvens carregadas e pancadas de chuvas. A temperatura mínima fica em 16 e a máxima não ultrapassa 30 graus. Em catas altas, chuvas no decorrer do período. A mínima fica em 18 e a máxima não ultrapassa a 31 graus. Na última quarta-feira, os trabalhadores da área da educação, ex-Lei 100, se uniram em Belo Horizonte. Foram encontrar os três ministros do Supremo Tribunal Federal, os mesmos que participaram do julgamento da Lei 100. O momento de mostrar que o julgamento que eles fizeram da lei foi frio, sem qualquer análise da classe. A intenção é mostrar união e luta pelos direitos e aguardar a aprovação do parecer. O documento entregue ao Ministério Público de Minas Gerais, que trata do retorno de todos os ex-efetivados. Agora, ao que tudo parece, a classe aguarda a assinatura dos promotores, para então os ex-efetivados retornarem aos cargos. Você separa o seu lixo devidamente? Coloca o reciclável nos dias corretos e a condiciona como devem ser dispostos? Compreenda a importância de sua ação. A Itaúrbi, empresa de desenvolvimento de Itabira, recolhe, transporta, separa e vende para reciclagem cerca de 6,5 toneladas por dia de lixo reaproveitável. O educador ambiental José Leomar falou conosco do trabalho desenvolvido. Leomar, o que é reciclagem? Então, reciclagem é a transformação da matéria-prima já, papel, plástico, vidro, esses materiais que já saíram da natureza e que entram novamente no processo. Então, isso é a reciclagem. Saiu como matéria-prima, como matéria virgem, lá da natureza, foi utilizado aí na forma de consumo e volta para a indústria, vai para a indústria para ser processado, ser transformado em novos materiais para serem novamente utilizados pela população. Quais as vantagens e benefícios da reciclagem? Olha, o maior ganho, na verdade, com a reciclagem é o meio ambiente, porque imagina, só Itabira, falando de Itabira, são mais de 68 toneladas de lixo que nós mandamos para o aterro. Então, a gente conseguindo reciclar a maior porcentagem desse material, é menos material sendo direcionado para o aterro sanitário. E aí, a vida útil do aterro aumenta se a população faz a coleta seletiva em casa e manda esse material aqui para o centro de triagem. As pessoas têm colaborado, têm contribuído, têm feito essa coleta da maneira correta? Sim, Itabira, ela é referência nacional em coleta seletiva, referência em Minas Gerais. Mas, na verdade, ela foi a primeira cidade de Minas Gerais a implantar o sistema de coleta seletiva porta a porta. Então, Itabira está na frente, mas isso não quer dizer que a cidade não possa melhorar. Itabira ainda pode contribuir mais para que menos material seja destinado ao aterro sanitário. É um trabalho que precisa ser feito em conjunto. Não basta Itaúrbe, depende da população também. Exatamente. Na verdade, a gente considera que a casa do munícipe do Itabirano é a fonte geradora. Então, é ali que ele vai fazer a primeira separação. A gente até diz que, por exemplo, lá na cozinha ou na área de serviço, essa pessoa vai separar o plástico, o vidro, pode colocar tudo na única sacola, separando simplesmente daquilo que é orgânico e daquilo que é lixo de banheiro. E aí destina isso aqui para Itaúrbe, aqui no bairro Bela Vista. Com relação à coleta do lixo, tem melhorado a questão de separar direitinho o lixo, inclusive separar o material que é cortante, deixar escrito ali que é um material cortante, evitando assim o acidente dos funcionários da Itaúrbe. Tem melhorado essa questão de conscientização? Olha, eu acho que isso é mais percebido na coleta, no serviço de coleta, né? Entre os coletores, né? Embora a coleta seletiva também tenha os coletores como parceiros, mas de vez em quando, esporadicamente, acontece algum acidente. Mas eu creio que com essas campanhas que a gente tem feito via TV Cultura, via esse trabalho corpo a corpo que a Itaúrbe faz com os moradores, eu creio que tem diminuído sim. A mente da população tem sido aberta, tem melhorado então essa questão de conscientização, né? Eu creio que sim. Na verdade, tem como se fazer um diagnóstico disso através do relatório de acidentes que acontecem na empresa mês a mês. E aí, no caso, poderiam, tem como vocês terem contato com o setor de segurança da empresa para mostrar esse relatório de quantos acidentes ocorreram no mês em decorrência de material pérfuro cortante. Só para finalizar aqui a questão da coleta seletiva. O material que vocês recolhem é enviado, passa por um processo. Como é que funciona isso depois que o material chega na Itaúrbe? Depois que ele chega aqui, ele passa, na verdade, ele é descarregado na plataforma do silo, de onde a plataforma do silo é onde o material todo é descarregado e desce pela correia, a correia mecanizada, uma correia, uma esteira, na verdade. E aí, ali vai separando, né? Papel, coloca no tambor, plástico, coloca em outro, vidro em outro. Isso passa por alguns processos de triagem aqui no setor. Nós temos uns três setores, setor de vidro, setor de papel, setor de plástico, onde esses materiais são minuciosamente separados. E aí sim, eles vão ser pesados, prensados, né? E aí trazido aqui, para esse local onde a gente está, que é a área final, né? A área de estocagem. E daqui a gente aguarda, né? A gente tem o setor financeiro que faz contato com as empresas, né? Essas empresas estão aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, São Paulo, Juiz de Fora, em vários cantos aqui do Brasil. E para onde esse material é escoado. Reutilizar, reinventar, utilizar o que você descarta e que tem uso para outros fins. Em Itabeira, conheça o espaço Recicloteca. Mas antes disso, qual o significado de reciclar? Reciclar, submeter algo à reciclagem. Uma série de processos de mudanças ou tratamento para a reutilização. Recicloteca, um espaço na cidade de Itabira, dedicado a oficinas e projetos desenvolvidos com materiais reciclados. Conversamos com a diretora de recursos hídricos e responsável pela oficina, Maria de Fátima Dias Barbosa, que falou do projeto. A recicloteca é um lugar onde nós monitoramos oficinas, né? Com materiais recicláveis, isso para as escolas, né? E as pessoas da terceira idade e qualquer outra entidade que quiser marcar, agendar com a gente. É aberto ao público, então? É aberto ao público, sim, mas desde que agendado. E os objetos utilizados aqui são vindos de onde? Os objetos a gente recebe doações, que são de caixas de leite, garrafas PET, todo material que possa ser reciclado. Quem integra a recicloteca? Como é que é o trabalho do pessoal aqui? Olha, ele é feito assim, com os técnicos de recursos hídricos, que são a Josiane e a Silvia, que são técnicos em meio ambiente. Como é que surgiu essa ideia da recicloteca? A recicloteca surgiu, foi quando criou a secretaria mesmo, né? Esse prédio aqui do CEA. E já foi criada a recicloteca e desde então a gente faz esse trabalho. O trabalho de vocês consiste em mostrar a importância da reciclagem, né? Sim. É isso que a gente quer mostrar, o que pode ser feito através da reciclagem. E isso é passado para as pessoas que participam aqui das oficinas, a importância da reciclagem? Sim, a gente passa isso, além de ensinar os trabalhos, a gente passa isso, a importância da reciclagem também. Então quem vem visitar acaba participando de uma oficina, né? Sim, a maioria das pessoas sim participam de oficinas. Tá certo, quem quiser participar dessas oficinas, escolas, tem que se inscrever aonde? Pode se inscrever aqui, pode ser pelo telefone, é sempre com a Márcia, né? No 2350. No próximo bloco, Valério Doce, Esporte Clube, vai para a próxima fase. E acompanha um bate-papo para lá de sertanejo com Adão Sabaru e companhia. Será que quarta-feira é dia de rolê, mano? Quarta-feira é dia de sair de casa? Mas é claro que é, senhor, vai ter shows ácido no nosso fulcro aqui na pracinha do Pará e de graça. Sério, de graça? Mas é que horas? Vai ser a partir das 20 horas, senhor, e os caras estão prometendo um repertório que vai agradar todo mundo que vier. E olha só, vai, ainda vai ter o Carlos Henrique, que veio lá do Rio de Janeiro para trazer um chorinho, ó, para a gente para completar nossa festa. Então a gente vai estar esperando vocês aqui na pracinha do Pará. No dia 14, quarta-feira, às 20 horas. O fulcro é de quem? O fulcro é nosso. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Segurança para todos com pequenas atitudes. A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio e se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de Autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. Uma iniciativa Polícia Militar. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A de menor consumo até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, o Procel. Se ligue nele e economize na conta. É, o Procel. Se ligue nele e economize na conta. Comunicado importante. Itabira está com racionamento de água desde o dia 12 de julho. Diariamente, serão executadas manobras para que os reservatórios mantenham carga suficiente para atender a todos os usuários de forma igualitária. Água é vida. E vida não se desperdiça. Vamos economizar. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. Governo Federal. A lâmpada do poste queimou. Ligue agora. 0800-666-2001. Prefeitura de Itabira. Fazendo mais com você. E o Valério vai para a próxima fase. E é com firmeza que o torcedor aguarda a ascensão do Dragão. O Valério Doce Esporte Clube segue firme rumo ao acesso ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Dragão, já classificado para o hexagonal final da segunda divisão, entra em campo no próximo sábado para mais um compromisso. O técnico do Valério, Luiz Henrique Arantes, conversou conosco e falou da classificação do time Itabirano para a próxima fase. De acordo com tudo que foi programado, né? Nossa ideia era buscar essa classificação com uma certa antecedência. Foi o que aconteceu. E agora estamos trabalhando, já avisando a próxima fase, que é uma nova competição, uma competição com 10 jogos, nas quais nós estamos calculando que em torno de 17 pontos possa já nos dar o acesso. Já que é uma nova competição, é uma nova conversa com o grupo, ou continua seguindo a metodologia da primeira fase? A filosofia é a mesma, né? A filosofia de trabalho permanece. E é claro que agora existe um arrocho, né? Agora o trabalho ele dobra, ele intensifica. O nível de atenção tem que ser maior agora, né? O nível de entendimento do jogo tem que ser maior, né? Para poder, sim, chegar ao objetivo maior nosso, que é o acesso ao módulo 2. Como é que é o seu trabalho com os atletas, para eles verem a seriedade dessa próxima fase da competição? É a conversa do dia a dia, é a conversa pré-vestiário, em que nós sempre passamos lembrando o que aconteceu no último jogo, falando dos nossos adversários, e da forma como nós temos que nos portar e jogar. Então, todo dia para nós, um dia com uma nova motivação, nós temos que todo dia procurar um novo motivo, né? Para estarmos atentos, para exigir o grau de... colocar o nosso grau de exigência no limite máximo, para que possa, sim, cada um render o seu máximo, o seu melhor dentro de campo. Aquela união que a gente viu na primeira partida, permanece até agora para a disputa do hexagonal, estou dizendo, entre os atletas? Permanece, permanece, e ela aumenta cada vez mais, né? Porque começa a ter um entendimento da importância que cada um tem dentro do grupo. Porque quando tu começa uma competição, o grupo se conhecendo, é uma briga por posição, é uma briga por espaço, né? E conforme as peças vão se ajustando, cada um vai entendendo que tem a sua importância, que tem o seu valor dentro do grupo, e isso vai te fazendo ficar cada vez mais próximo, interagindo cada vez mais um com o outro, e essa união vem de forma natural. Fala para a gente do próximo compromisso do Valério, obviamente você vai fazer aquele convite para o Itabirano comparecer, e aí, nesse próximo compromisso, o Valério vai decidir qual que vai ser os próximos compromissos, né, Ana Zagona, afinal? Exato, é importante que o torcedor do Valério venha, nesse sábado à tarde, às 15h30, é um horário diferente, né? Para que nos apoie, nos incentive, para que nós possamos, sim, buscar uma vitória, e que possamos, com isso, confirmar o primeiro lugar da chave, que isso é importante para definir o primeiro jogo fora de casa, e trazendo o último jogo aqui para Itabirano. Então, é importante, sim, precisamos muito do apoio do torcedor, que o torcedor venha, que incentive, que apoie, que grite, e que empurre esse time, que esse time é movido à energia. Próximo compromisso contra quem? É o Arsenal, agora no próximo sábado, é um jogo que só tem esse valor de importância, né, para definir se nós ficamos em primeiro na chave ou em segundo. Obrigado, professor. Sucesso para o Dragão. Nós agradecemos mais uma vez, né, a oportunidade, e chamamos mais uma vez o torcedor para que ele venha a campo, para que ele se empurre, para que ele incentive. E que o torcedor Itabirano, o torcedor valeriano, esqueça o fantasma do Isagoral. E venha, sim, dar ajuda, incentivar, que esse time com certeza vai chegar. Neste sábado, dia 17, tem roda de viola no Distrito de Poema. Uma das atrações, Adão Sabaru, sanfoneiro, conversa com a equipe de reportagens e fala sobre como será o evento e o que ele preparou. Vamos falar hoje de música sertaneja, Música Raiz. Estamos recebendo Adão Sabaru, que vai falar da sua musicalidade e vai falar da sua apresentação no próximo sábado, na Roda de Viola, um evento já tradicional de nossa região, que acontece em Poema. Como vai, Adão? Prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer imenso estar aqui com vocês e estar convidando o pessoal para sábado, dia 17, a gente estar lá na Roda de Viola, em Poema. Já está com o repertório preparado para o próximo sábado? Ou tranquilo, um repertório conforme o povo pede e gosta, um repertório só de músicas raízes, raízes sertanejas. A gente vai mostrar o melhor do repertório da gente para o pessoal. Vamos falar um pouco da sua carreira, Adão. Você começou quando? E quando você começou a tocar acordeon? Na verdade, eu comecei minha carreira de músico mesmo em 1981, mas eu já toco desde criança, sou músico autodidata e depois busquei mais informações, mais esclarecimentos sobre a música e tive a oportunidade de tocar com alguns shows de nome, igual o Trio Parada Dura. Quando o Barreirite separou do Trio Parada Dura, eu viajei com ele um ano e dois meses, depois a gente montou a banda em família, a banda Artimanha das Gerais, que depois ficou como Arte Forró das Gerais. E o nome Artimanha das Gerais ainda continua. A gente está meio parado, porque a música hoje está assim, o mercado está muito disputado, mas a gente continua fazendo umas festinhas daqui, dali, no rodeio, exposição, nas rodas de viola e eu viajo com o show mais sertanejo raiz. É incrível, né? Você citou o Trio Parada Dura. É impossível uma carreira do acordeonista sem ter uma referência do Mangabinha do Trio Parada Dura, não é, Adão? É, porque Mangabinha deixou um marco, que hoje, se a pessoa fez uma pegadinha, a pessoa fala, ele toca alguma coisa que é do Trio Parada Dura, que é, ele deixou aquela marca registrada dele, né? Que quase todo sanfoneiro fala. Essa é uma marca do Mangabinha? É, a marca registrada dele. Foi imortalizada por ele. É. O que você pode fazer pra gente do Trio Parada Dura, lembrando o acordeon do Mangabinha? Eu vou fazer um pedacinho de quebra-tupete ali. Alô, moçada, tô chegando aqui agora, venho vindo lá de fora, eu não posso demorar. Eu sou mineiro, sou caboclo impertinente, o meu pai era valente, também gosto do azar. Eu sou filho de um tal de Parada Dura, que só anda em noite escura, eu ouço duro de roer. E agora minha gente abre a ala, vou fazer chuva de bala, meia dúzia vai morrer. Que beleza, hein? Foi difícil aprender a tocar acordeão, Adão. Olha, como eu disse, quando a gente é músico autodidata, a gente, no dito mais popular, eles falam que a gente veio com a música no sangue. Então eles falam que a mãe da gente, quando estava grado, o desejo dela foi comer um pedaço de papel escrito com a música. Então eu não tive muita dificuldade. Lógico, depois a gente tem que buscar aperfeiçoamento. Mas não tive grande dificuldade. E a música, na verdade, ela não tem fim. A música, todo dia a gente tá aprendendo. Hoje você acha que terminou de aprender uma coisa, amanhã já tem outra mais difícil que aquela pra você tá começando. E é assim, a música é infinita. É igual sair daqui e falar que vai chegar no fim do mundo. Agora, curiosamente, os grandes tocadores de acordeão dizem que são autodidatas. É muito difícil ouvir falar de uma escola pra acordeão, né, Adão? É. Hoje, a não ser as faculdades de música, teve vários professores pra justamente fazer essa lapidação. O acordeão, pra pessoa ser um bom acordeonista, ser um bom executante, ele tem que ter mesmo aquela, um pouco já dentro dele. E o professor vai mesmo lapidar. E com a música escrita, as partituras, as cifras, às vezes a pessoa tem aquela dificuldade e o professor passar pro aluno como que se lê. Mas a execução em si, ela é o dia a dia. O resgate da música sertaneja raiz é muito importante. A gente, acompanhando você falando de Trioparada Dura, falando dos grandes nomes, vai ter música universitária também na apresentação e poema, ou vai ficar só na música raiz? Na verdade, na nossa apresentação lá, é só música raiz mesmo. É o que o povo tá gostando e o que pede é a roda de viola, né? A gente faz algum solo de sanfona, mas aquele solo que lembra o pessoal, aqueles bailes da roça, aqueles bailes nas fazendas, é uma coisa mais ou menos assim. Fala de um outro grande nome da música sertaneja, que não pode faltar música desses artistas no repertório. Hoje, no meio sertanejo, dificilmente vai ter a pessoa que vai cantar música raízes que não vai falar de Tonico e Tinoco, Tião Carreira e Pardim, Abel e Caim, e dos mais atuais que estão hoje, que ainda estão na ativa, as músicas de Gino e Gênero, que são dançantes, Teodoro e Sampaio, e daí por diante, a gente faz um repertório mesclado. E eu te desafio também, se for possível, tocar uma música do casal Vít, da música sertaneja, marcaram época, né? A música sertaneja, que é Cascatinha e Ana. Dá pra tocar alguma coisa? Eu vou fazer um pedacinho aqui. Lá menor. A música sertaneja, Amém. Música Que coisa linda! São músicas imortais, não é, Adão? É, hoje eles têm aí o porró universitário, as pessoas estão tentando fazer umas músicas, mas eles estão vendo que não conseguem subir no palco, mostrar um repertório sem estar colocando as músicas raízes. Igual você vê que vários artistas de grandes nomes aí, multinacionais, vamos dizer assim, regravaram As Andorinhas, Telefone Mudo, Índia, Boate Azul. Então assim, não vai morrer nunca essa cultura da música sertaneja raiz. E o incrível que nas apresentações das duplas sertanejas universitárias, o próprio público pede para que executem as músicas artísticas. uma música também que eu acho que é o hino da música sertaneja, que é saudade da minha terra. Todas as duplas, trios, cantam elas, né? Não deixa de fazer, nem que seja um popurri, canta um pedacinho de uma música, um pedacinho de outra, mas mostra que tem aquela... aquela amostra da raiz sertaneja. Saudades de minha terra, dá para fazer? Só fazer um pedacinho. Não, 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 não. De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Pelas madrugadas, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, sai a galopar E vou escutando o gado berrano, sabia cantando no Jequitibá Com tanta musicalidade, tanto talento, tem CD gravado, Adão? Temos, a gente tem dois CDs gravados, o primeiro saiu com o nome Artimanha das Gerais E o segundo com Arte Forró das Gerais, mas a mesma formação E na época teve uma música da gente que marcou muito na região, nas rádios Inclusive a gente agradece aos locutores das rádios, principalmente as rádios aqui em Itabira Que tocou muito nossas músicas e ainda toca até hoje Que é a Tintino Nada, Cada Macaco no Seu Galho e Calango das Gerais O Calango das Gerais é uma música que fala bem das coisas de Minas Tintino Nada vai ser a música que a gente vai encerrar o nosso bate-papo aqui Mas antes eu queria que você reforçasse essa chamada para o próximo sábado Todos prestigiando a roda de viola em Ipoema, esse evento já tradicional É isso aí, a gente convida todos para estar participando com a gente lá Dia 17 em Ipoema, essa grande roda de viola que vem acontecendo na lua cheia E vai estar junto com a gente logo após o nosso show de Adão Sabaru, sanfoneira, timanha A Orquestra de Viola do Vale do Aço Você é o nosso convidado especial Obrigado pela participação aqui conosco Tintino, nada para a gente encerrar o bate-papo Isso, e a gente agradece a vocês, do pessoal da TV Cultura E precisando, nós estamos às ordens Cantar um pedacinho da nossa música, então vamos lá Resolvi tomar uns goles, isso na noite passada Depois do terceiro copo, a língua estava enrolada Minhas pernas sem controle e a cabeça virada Bati o dedão na pedra, a unha toda arrancada Quando rodei pra cair, foi aí que eu percebi Eu não tô tintindo nada Final do Jornal da TV Cultura de Itabira Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira, sábado, às 19h30 Com reprise ao meio-dia Você acompanha o jornal pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira Obrigada pela audiência